Quase 8 quilos de maconha e 700 gramas de maconha camarão. Quê? Maconha camarão? O que é isso? Que conversa é essa bebendo maconha camarão? Nunca vi falar isso aqui no Balanjo Geral não. Maconha camarão? Cruz credo. É, tudo isso foi aprendido dentro de um ônibus de viagem interestadual em Governador Valadares. É menino, não passa nada não. Então, em outro bairro da cidade, vários materiais ilícitos foram apreendidos na manhã dessa quinta-feira. O Lucas Alves e o Bob Alves, eles conversaram com o Tenente André Alves, meu amigo Tenente André, né? Meu contemporâneo da Faculdade de Direito. Ele estava atendendo essa ocorrência aí e ele vai contar detalhes. Lucas, Lucas, essa maconha camarão, não sei o que é isso não. Onde é que você está, hein? Ei, Nico, estou aqui no bairro São Tarsísio. Primeiro nós vamos falar deste caso do tráfico interestadual de drogas, né? As drogas foram apreendidas em uma mala de uma viagem de uma pessoa que ia, que saía aqui de Minas Gerais e ia até o estado da Bahia. Quem vai trazer mais informações pra gente é o Tenente André. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde pro senhor. Comenta pra gente, Tenente. O que que foi e como foi o trabalho da polícia nesta apreensão? É, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. É, a guarnição recebeu a informação de que alguém estaria transportando droga no ônibus. É, foi montada aí uma operação, né? Com apoio da equipe da Roca. É, as guarnições abordaram o ônibus. Foi feita a busca, é, no local. O cão localizou a droga. A autora, dona da mala, foi identificada e presa. No total foram 14 barras de maconha, sendo 7,8 quilos de maconha normal e 700 gramas da maconha especial chamada maconha camarão. A autora agora tá sendo apresentada, a autoridade policial, pra fazer a lavratura do APF. E ela pode ser ali, responder por crimes de tráfico interestadual? É, exatamente, né? Como tá levando um estado pro outro, né? Aqui a informação é que ela tá indo pra cidade de Prado, na Bahia. Então tá sendo colocado aí o tráfico de drogas. Certamente será vislumbrada aí essa situação aí. As equipes táticos móveis estão sempre em atividade, né? Não para. Então nós recebemos também aqui informação de tráfico de drogas aqui no São Tarsis. É um local de intenso tráfico. Deslocamos pra cá pra fazer abordagem. Os indivíduos, ao avistarem a guarnição, eles evadiram do local três indivíduos. Mais uma vez, acionamos o apoio da equipe Roca. A cadeia, ela sinalizou em dois locais aqui. Os dois locais que ela sinalizou, nós localizamos aí essa grande quantidade de droga. Tanto maconha quanto cocaína. O trabalho pra tentar prender aqueles que estão envolvidos continua? Não, vamos fazer operação aqui o dia todo. Vamos continuar a abordagem constante, né? A gente tem feito constantemente aqui operações no sentido de tentar acabar com esse tráfico de drogas aqui, né? Nós estamos próximos de uma escola, nós estamos aqui numa área residencial, né? Então, infelizmente, esse tráfico de drogas incomoda muitas pessoas aqui. A gente tem feito operações constantes pra acabar. O senhor comentou que o bairro de São Tarsis é um lugar que tem acontecido isso ao longo dos anos, né? E que o local aqui facilita essa traficância. É, exatamente, né? Nós temos aqui essa mata que é local de fuga. Nós temos o Rio Doce, eles utilizam barco, muitos deles, às vezes nem com barco, eles pulam no rio e saem nadando, né? Com droga, a gente constantemente aqui, toda vez que vem, alguém corre, pula no rio com droga, pega o barco e atravessa com droga. E aí a gente tem uma certa dificuldade de conseguir o barco. Às vezes a gente tem o apoio da aeronave que nos apoia também, que é uma ferramenta excepcional, que está sempre nos apoiando. Então, assim, é um pouco mais difícil. Então, por ser mais difícil pra nós, acaba facilitando pro infrator, né? Então, é por isso que a gente faz essas operações constantes aqui. Isso, apesar da dificuldade, a polícia não mede esforços, né, tenente? É o trabalho ali com o cachorro, né? O casacadelo aqui, com a polícia nos ares e na terra, né? É saber que o trabalho da polícia é intenso em combater o tráfico. Exatamente. Nós temos uma gama muito extensa, muito grande de portfólios, né? Nós temos aí, como foi dito, a ROCA, que é um apoio fundamental. Nós temos a aeronave Pegas, né, da BRAV, que nos apoia. Nós temos a polícia do meio ambiente, que tem o barco também, que nos apoia. Então, assim, toda vez que a gente faz a operação aqui, que a gente vislumbra a necessidade de qualquer um desses portfólios, a gente solicita o apoio e, quando estão disponíveis, é de imediato, né, e a gente consegue o extra aí, igual aqui a gente está conseguindo agora. É isso. Eu agradeço ao senhor tenente por estar à disposição para dar essa entrevista. Vai continuar os trabalhos agora para tentar identificar os três suspeitos que estavam aqui, que fugiram, e continuar os trabalhos também contra a criminalidade, né, a cocaína, as drogas, vocês viram nas imagens, foram, estão agora, vão ser apreendidas, né, levadas até a Delegacia de Polícia Civil. E nós ficamos por aqui com esse registro, Nico, com as imagens de Bob Alves, Lucas Alves, para o Balanço Geral. Tenente André, esse é o fenômeno telespectador nosso aqui do BG, né? É, é... Maconha Camarão, já ouviu falar? Já ouviu falar, Nath? Não? Já ouviu falar de maconha e camarão bebendo? Antes da ocorrência de hoje, já tinha ouvido falar? Seja sincero. Não? Alguém aí já tinha escutado esse nome aqui? Ninguém, nem o Buquerque Júnior. Ninguém tinha que escutar desse nome. Aí, se quiser me dividir aqui com a imagem, você fica ao seu critério, tá, meu diretor? O senhor que manda aí nas imagens. É porque eu recebi aqui... O senhor pode me emprestar meu óculos? Vou ter fio, porque eu sou curioso, né? É assim que eu vou aprendendo, eu gosto de estudar. Aí eu perguntei ao ditorzão aqui, que história é essa de maconha, negócio de maconha e camarão, que eu nunca tinha ouvido falar. E ele fez lá uma ligeira pesquisa, que ele também é muito estudioso. Menino novo, né? Já formado em jornalismo, publicidade e propaganda, pós-graduado, já editou o chefe do Balanjeral. É um menino estudioso. Ele mandou aqui. A pesquisa tá impressa aqui, ó. Maconha e camarão. Dois pontos. Tipo de maconha mais pura e mais cara. Essa é a primeira definição. Aí tem uma explicação. A maconha tradicional, que é a prensada, ela tem um grau de THC determinado. A maconha camarão não é prensada, ou seja, a folha não foi triturada e não foram adicionados outros compostos, né? Como cimento, tejeto de boi, palio de fósforo, outras coisas mais que é acrescentado. Então, diz mais uma coisa, explicação. Ela não foi colocada em prensa e não foi transformada em tijolo. Tijolo? Ah, tijolo, que tijolo lá que é esblocos, né? Ah, achei que tinha gente fazendo casa também de maconha. Maconha e camarão, tipo de maconha mais pura e mais cara, cruz credo. Ou seja, no frigir dos ovos é porcariada do mesmo jeito. É, vai levar o sujeito pra prisão do mesmo jeito. Obrigado, Lamonier, obrigado, Nick, pelo auxílio aí. Quase oito quiso, setecentos grandes de maconha camarão. Essa é a novidade. Vamos comigo. Ah, não vou parar não.